Elas se sentam em todas as esquinas de Djibouti, com bolsas carregadas de dinheiro. Essas mulheres são cambistas que movimentam a economia do país, carregando vários tipos de moeda, franco djiboutiano, bira etíope, euros e dólares. Nora Hassan começou neste trabalho há 10 anos para suprir as necessidades quando seu marido morreu. Nós estamos cientes do valor das cotações, já que nossos bancos nos dão esta relação. É de graça e é através desta folha que conseguimos saber as taxas das cotações. Dezenas de mulheres trabalham fazendo essa troca cambial na capital do país. É um processo simples que pode ser executado por mulheres de baixa escolaridade. Somente 43% das mulheres possuem ensino formal nessa nação localizada no chifre da África. É um trabalho digno, melhor do que estar desempregada. Você trabalha para garantir o sustento dos filhos. Quando a mulher senta aqui, ela faz dinheiro e não precisa pedir esmola. Ela trabalha por conta própria. Só hoje, Medina teve acesso a cerca de um milhão de francos djiboutianos, que equivalem a aproximadamente 5.600 dólares, um valor substancial que não chega a ser um grande risco para ela e a colega Zaha. Quem já roubou o dinheiro não vem até nós. Eles têm medo. Nós somos muitas, não somos? O ladrão não vem, só se eu estiver sozinha. As mulheres trabalham em grupo, ajudando umas às outras, o que contribui para o sucesso da operação. No distrito operário de PK-12, também há muitas cambistas. Essa região é popular entre as pessoas vindas da Etiópia e o câmbio do bira é comum. Todos os dias, motoristas de tuk-tuk, vendedores de folha de cátio, uma droga estimulante local e comerciantes precisam fazer trocas de dinheiro. O banco mais perto fica muito longe e as cambistas se tornam a solução mais fácil. Em 90% dos casos, é melhor fazer o câmbio com elas do que no banco. As mulheres buscam um pouco mais de sustento para ajudar em casa e nos ajudam a trocar dinheiro. Dois terços da economia de Djibouti giram em torno do setor informal. No país que possui menos de um milhão de pessoas, as mulheres cambistas são essenciais para manter o dinheiro circulando.